Hello, meu povo! Tudo bom, minha gente? Vocês conhecem esse espaço aqui, ó? Estamos na casa da Carol. Eu acordei ele. Todo mundo aqui, ó. Você vai sair de uma porta, senão ela vai voltar. Nossa, ó, só pra contar que eu tava gravando, tá? Só pra deixar bem registrado. Ó, quer dizer, galera, que eu comi gracinha, o negócio é embaçado. Foi, foi, foi. Gente, vamos fazer o almoço aqui. Comentei com vocês no vlog anterior que a gente ia fazer o almoço aqui. Fizemos aqui, ó, um pão de alho de aperitivo. Já servimos alguns ali na mesa. Tem batatinha cozinhando pra maionese. Olo cozinhando pra, pro molho da maionese. E eu vou gravando pra vocês, gente. Deixa eu mostrar o Lourenço. Antes de ver se eu realmente vou lá e vou lá e vou lá. Tá bom, né, Michelle? Aqui, Lourenço. Oi, Lourenço. Dá um sorriso com as meninas. Dá um sorriso. Gente, ele tá com sono, ele tá com o zé miúdo. Que é do Lourenço? Minha gente, almoço pronto. Olha o Lourenço. Agora, você sossega, né? Fala oi, Pichuau. Oi, Pichuau. Dá um sorriso pro Pichuau. Gente, nasceu dois dentes nesse ninjinho. Dá um sorriso. Cadê o neném? Cadê o neném? Meu Deus do céu. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o nosso bife. Gente, ó. Aqui tem carne de porco. Ó, o Lourenço tá tentando pegar a câmera. Macarrão. Arroz. Aqui tem... É o que tem isso aqui? É peru isso aqui? É um peru. É um peru, gente. É um peru de barriga. Salada. Ó, vlog do vlog. Dia 27. Ah, tá. É, e hoje é dia 27. Pra deixar bem claro isso, tá, gente? Saladinha. E maionese, gente. Esse é o nosso bife. Olha só. Sogrinha tá aqui. Hoje ela ficou de perninhas pro ar. Ah, só de boa. E, gente, a Mi tá fazendo a sobremesa. Eu falei pra ela. Eu fiz o almoço e você faz a sobremesa. Pelo amor de Deus. Né, Michelle? Verdade, ó. Fazendo um pudim. Fazendo um pudim, gente. Tá derretendo a calda. Tá panela rosa da Ju. É. Gente, olha que chique esse panela aqui. Dá uma olhada. Eu trouxe até a panela, né? Pra fazer o pudim. Ó, aqui já tá pra fazer a massa. E é isso, gente. Ó, a caldinha tá derretendo. Delícia. E bora. Agora é a hora da foto. Todo mundo vai tirar a foto. Olha aí. Mas o povo já tá comendo? Olha ali, gente. Tão brigando por causa da coxa. Ah, não. Ah, não, só. Ficou só o osso. Não, é a William. Ai, meu Deus do céu. O pai foi pegar. Saiu só o osso. Dá uma olhada, gente. Pera aí. Dá uma olhada. Eu não quero osso. Gente do céu. Ó, o sogrinho tá quebrando o regime hoje, hein? A sobrecoxa ficou... Olha, o William aqui é um oi. Ele oi, 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 caram, 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 oi. Gente, depois... Depois vocês dizem que a Ju não come. Dá uma olhada do tamanho da serra. Mas isso é maionese. Isso aqui é salada. Cadê a Ju? Dá nem pra nem... Dá nem... Ei, João, onde você tá? Dá nem pra ver, ó. Rapaz da montanha. Eu posso nem comer mais em paz. Dois mil anos depois. Junto com os anjos cantarei... Tu és santo, exaltado. Aleluia! Mas é mais ou menos isso aí, né? A separação. A separação. E esconderam os teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a Ti. Junto com os reis, eu cantarei. Graçando, exaltado. Aleluia! 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 Mas, ah, Galdério! Tem que puxar mais o outro pouquinho, né? Tem que puxar mais o outro pouquinho, né? Tô jogando os cantos assim. Quem me tira dessa cova? E me leva até o céu. E me leva até o céu. Já me fico... Opa! Aqui, ó. Já me fico... A gente tá gravando, viu? Eita, vai, vai. Corta aí. Os erros de gravações. Corta aí. Vai, aqui, ó. Já me fico... Já me fico... E terremoto... Vento forte que passou... Oi! Cadê a bebida de azul, gente? Tô sério agora. Eu ri demais, já. Estou segurando minha câmera, né? Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E o mar dos meus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Não aferrulho Nem portas Gente, deixa eu mostrar aqui Ai, né? Ah! Ops! Meu Deus! Gente, hoje eu tô terrível na coisa Vocês não estão entendendo Ó, o pudim que a me fez A Leia fez pra ver, minha gente Só pra ver, ninguém vai comer E aqui tá o pudim, ó Delícia, minha gente O povo tá soltando a garganta aqui Os outros tão jogando ali Já... Né, sogra? Meus amores, gente Olha a cara que eu estou Sério, eu não tô muito legal, não, gente Nossa! Não sei o que acontece Olha! Tão até com olheira Mas, gente Chegamos em casa Mas ele tá aqui dando um sufoco nas meninas Olha ali Eita, nós! Eita, nós! Credo, que delícias, mamãe! A gente falou a palavrinha mágica, gente Quer ver? Quem quer passear? Quem quer passear? Passear! Vamos? Olha o Babinho pro lado da porta Quem vai passear? O Babinho lá Você quer pôr a sua guia pra você ir passear, amor? E você, Bela? Você tá muito folgada Então é a do Wesley, gente, largada no chão Vamos passear? Ai, 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 ai Vamos? Vamos passear? Nossa! Que delícia! Resolvemos ir passear com elas, né? Como a gente saiu, elas ficam aqui Dá um dó, né, gente? Ai, a gente vai passear com elas Ai, quando chegar Vou tomar um banho Vou deitar um pouquinho Porque... Não tô 100% hoje, gente Não sei o que aconteceu Acordei assim Achei que ia melhorar e tal Mas não melhorou, não Minha pressão tá meio baixa Não sei dizer Vou deixar sacada a brechinha Pra dar uma ventilada, né? Bora Bora Então é isso, minha gente Vou lá passear com meus bebezes E já volto Gente, viemos ali, ó Na Avenida Brasil Que é pertinho de casa Passear com as meninas Já passeamos Agora já estamos voltando pra casa A gente compra açaí A maioria das vezes a gente compra açaí Senta ali na grama com elas Nossa, tudo bom? O emboleiro que fizeram aqui E daí a gente senta ali na grama com elas Elas ficam... Cheirando, né? Andando pra lá e pra cá Enquanto a gente fica tomando açaí Tudo de bom Wesley hoje não pegou açaí Pegou uma vitamina, né? Amor de açaí Uma vitamina de açaí Belinha tá ali Fogueteira que não pode ver Um cachorro que fica a gente que dá uma louca E a Babi aqui, gente Pra Babi latir, gente Olha Tem que tá muito empolgada Já a Bela não pode ver um que fica doidona E a Bela, ela não anda Ela fica pulando que nem um canguru Parece que é um canguru Ai, gente, é isso Meu povo chega em casa E olha só Coloquei aqui Roupas bater Aliás, são os jeans das calças Os jeans do Wesley Que amanhã ele vai sair e ele precisa das roupas Então, olha que janela mais linda, gente Olha aquela vista Ai, ai, chegamos à rua Já higienizei as meninas Higienizei as meninas Gente, sempre que a gente chega Eu limpo patinha Eu limpo focinho, né? Porque elas cheiram tudo E daí as patinhas também No mercado tem E em pet shop também tem Uns lencinho umedecido Próprio pra dog, sabe? Não tem cheiro nenhum Mas ajuda a eliminar as bactérias A deixar limpinho, sabe? Então, comprei E sempre que a gente sai Já sempre limpo as patinhas delas Todas as vezes Até pra manter a limpeza Do apartamento Higienização, né? Então, sempre limpo E agora vou tomar um banho, gente Eu vou deitar um pouco Porque eu tô vendo que meu olho tá fundo Tá vendo? Mas é isso, gente Olha só Rolei o cabelo ontem, né? Aí hoje fiz um coque Nossa, hoje tava muito, muito quente Formou tempo de chuva E não choveu, gente Eu não acredito Que formou tempo de chuva E não choveu Hoje tomamos, se eu não me engano Duas ou é? Três garrafas dessa daqui De tererê lá na casa da Lé Então assim Tomamos água Pra dedéu Comemos A gente almoçava uma delícia A sobremesa também Eu ia fazer o pudim Daí eu falei Ai, me faz você Eu e a Lé fez o almoço, né? Eu falei Faz você o pudim aí Pra nós pegar fogo Aí Foi intercalado Eu e a Lé fez o almoço A sogra ajeitou a cozinha A Michele fez o pudim E foi assim Foi muito gostoso Os meninos se divertiram Gravei um pedacinho Não sei se eu vou conseguir Pôr tudo Do pessoal cantando Que eles tão treinando um hino Se divertindo com o violão Quando eu reúno todo mundo Eles gostam de cantar, né? Porque a família toda lá canta, né? O meu sogro Os meus dois cunhados, né? A cunhada e o cunhado canta E o Wesley também canta Só nós que fica chupando dedo Porque a gente não canta Mas sempre que a gente se reúne Sempre tem pessoal cantando Fazendo bagunça com o violão Foi muito bom Muito gostoso E é isso Vou tomar um banho Vou descansar um pouquinho, gente Porque eu tô de olho fundo Sério, não sei porquê Mas enfim Depois eu volto Pra falar mais um pouquinho com vocês Tchau 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 O que é isso? 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 Bom, eu fui pra mim, deitei, É, eu estava, só... Não estou sentindo o que estava sentindo ontem, sabe? Agora vou pôr águas quentas que eu vou tomar um chãs de camomila E vou comer um pedacinho de panetone, gente Porque o panetone é meu favorito Comenta aqui se você é do time do panetone ou do chocolatone Gente, eu amo panetone, a fruta, sabe? Porque tem a frutinha Nossa, amo, amo, amo Como o de chocolate, mas não é o meu favorito Mas é isso, minha gente Vou pôr água a esquentar ali e já volto a falar com vocês Minha gente, meu rosto vai brilhando, é creme, tá, gente? É o tratamento que eu tô fazendo Panetone de todos os dias Gente, já falei que eu amo, né? E meu chazinho Na minha chica lá de Ubatuba Chazinho de camomila, viu, minha gente? Delícia Ontem eu não consegui encerrar o vídeo Por isso que hoje eu vim, mostrei um pouquinho De eu acordando, arrumando a cama Enfim, pra finalizar o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado de passar mais um pouquinho Desse tempo junto com a gente, junto com a nossa família, né? Eu sempre mostro a minha família Mas hoje, né? No vídeo de hoje vocês vão conferir um pouquinho da família do Wesley São tudo meio doido igual a gente Gostam de uma bagunça aqui só Então, assim, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei Teve o pessoal cantando Que eu sei que vocês amam Então, deixa bastante gostei Se inscreve aqui embaixo Me acompanha no Instagram Que eu tô sempre por lá E mais uma vez, gente, perdoe essa face da pessoa, tá? Cara lavada mesmo Tô brilhando porque eu passei o creme Então tô assim, refletindo Mas é isso Um beijo Fica com Deus Tchau 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 Tchau